Pernambuco vai mais longe. Precisa investir mais na cultura, na nossa cultura. Reconhecer de fato e de direito que o artesanato é uma linguagem cultural. E que essa linguagem cultural precisa de desenvolvimento, precisa de apoio, precisa se unir com as outras linguagens culturais e para desenvolver. Ela precisa se desenvolver mais aqui em Pernambuco. Porque até agora está estagnado.